Fala galera, a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo sobre relacionamento Eu e essa linda que tá aqui do meu lado, a Dani Rinaldi, vocês com certeza já conhecem Aliás, a galera no Instagram só pede pra gravar vídeo com ela agora A galera não quer mais me ver sozinho nos vídeos, então Dani, por favor, faça mais vídeos comigo, a galera agradece Hoje em dia nós vemos muitos casamentos frustrados Os casamentos que não dão certo, porque as pessoas não se planejam direito Ou casamentos que nem chegam a acontecer, porque na hora H, ali tudo pronto, a festa pronta A pessoa cai em si e diz, eu não tô preparado pra assumir esse compromisso E no vídeo de hoje a gente vai te ajudar, você que tá passando por isso 10 perguntas que você deve fazer antes de se casar Essas perguntas, elas não são direcionadas ao relacionamento Nem pra saber se a pessoa, o seu lado é boa o suficiente, se vale a pena Essas perguntas são direcionadas a você, pra que você saiba se você está preparado Pra afirmar esse relacionamento Antes de entrarmos nas 10 perguntas, você precisa entender que o fato de estar apaixonado Ou achar que já achou a pessoa certa pra sua vida Não é requisito determinante pra você Ah, então eu vou casar Você precisa entender que o casamento é muito mais do que uma aliança no dedo Ou a união de você poder finalmente fazer sexo com a sua namorada A união de um casamento é séria E você precisa estar preparado pra tomar esse próximo passo Então, vamos às 10 perguntas que você deve se fazer antes de casar Você é uma pessoa feliz? Você tem estado satisfeito consigo mesma? Você consegue entender que a felicidade não pode depender das circunstâncias ao seu redor? Pra que você se case, você precisa entender que a sua felicidade não pode depender da outra pessoa Que a sua felicidade tem que vir de dentro de você E assim você faz a outra pessoa feliz também Dentro de você e Jesus Jesus é a única fonte que vai fazer você feliz por completo Ela é uma soma disso Amém, verdade Você sabe expressar os seus desagrados ou raivas sem ofender o outro? É muito importante você saber se comunicar com a pessoa que você está Isso tanto pro lado de raiva ou desagrado Quanto pro lado bom Quando você quer contar alguma coisa pra pessoa Existe uma frase muito importante que diz que a comunicação não é o que você diz É o que a outra pessoa entende E eu vou te dar um exemplo Às vezes eu mando uma mensagem pra Dani E a minha mensagem está muito clara na minha cabeça Eu mandei uma mensagem pra ela e ela manda aquela emoji do negócio sim E duas interrogações E eu falo caramba, eu mandei tão claro Mas na minha cabeça está tão claro Na dela, ela não vai entender da mesma forma Então a forma com que você desenvolve as coisas Seja pras coisas comuns da vida Ou seja com alguma coisa que te chateou Com alguma coisa que te deixou triste Você precisa saber se comunicar Se expressar com a pessoa que está ao seu lado E aí, você consegue fazer isso? Você sabe pedir perdão quando comete erros E perdoar quando alguém te ofende Ou comete algum erro em você? Eu acredito que isso seja um exercício diário Algo que a gente sempre vai aprendendo a vida inteira Mas é algo que pra você casar Você precisa aprender que é necessário Você precisa estar praticando isso E não começar a praticar depois Você já precisa viver uma realidade dessa forma Perdoando e pedindo perdão Você nunca pode colocar o seu erro como tão grande Ou o erro de outra pessoa como tão grande Sempre quando vem esses pensamentos na minha mente Eu penso o seguinte Cara, Deus me perdoou Deus me amou da forma que eu sou Eu conheço os meus podres Então, saiba perdoar E saiba receber perdão também Você está pronto pra criar e aproveitar O tempo compartilhado em casal? A gente falou isso um pouco nos outros vídeos Sobre a necessidade de você ter um tempo sozinho Mas a importância gigantesca de você passar tempo de qualidade com a sua esposa Com a pessoa que você ama Então, se você é uma pessoa que gosta muito de ficar sozinho Curte esse espaço sozinho Você precisa se perguntar nisso Será que eu estou preparado pra me juntar com alguém E pensar Cara, eu tenho que passar tempo com essa pessoa Eu tenho que criar atividade com essa pessoa Eu preciso criar uma rotina com essa pessoa E aí, você está preparado pra isso? Você sabe se sacrificar pelo outro? Você está disposto a se sacrificar pelo seu casamento? Quando a gente casa, a gente vira dois E a gente não pode mais ser egoísta E pensar só naquilo que nos faz bem Aquilo que só a gente quer A gente tem que estar disposto a sacrificar algumas coisas De solteiro Algumas coisas só pra gente Pra viver em prol do casamento Você acha que o casamento será a solução Para muitos dos seus problemas? A gente já ouviu e a gente vê Às vezes os casamentos que as pessoas casam Ah, eu vou me casar pra me livrar desse problema Vou me casar pra me livrar daquilo Então, o casamento, ele não é A solução Vou casar pra me livrar disso Não O casamento, como a gente já disse aqui É uma instituição seríssima É uma coisa feita por Deus E não pode ser um escape pros seus problemas Até porque se você se casar pra solução Nossos problemas Você só ganha já outros problemas Essa pergunta eu vou ler pra vocês Você acha que o fato de ser adulto Já lhe deu maturidade suficiente Pra saber conduzir um casamento? Ou, se você é jovem Sabe se a sua idade não lhe permite Ter a maturidade que deveria? Sabe, algumas pessoas têm uma idade boa pra casar Mas ainda não tem uma maturidade pra isso Às vezes a pessoa ainda tem Bombão Não, nem sempre precisa ser muito infantil Pode até ser Mas às vezes você só não tá nesse momento da vida ainda Você tá, sabe, preocupado com outras coisas e tudo mais Sei lá, às vezes você Esse não é Você ainda não tá preparado emocionalmente Você tá ainda lidando com questões suas muito sérias Quando a pessoa ainda tem muitas coisas dela mesma Pra solucionar e tal É importante que ela foque nela, né E outras pessoas até têm maturidade Mas ainda não têm uma idade que lhe possibilita casar Porque às vezes você é uma pessoa nova, mais madura Mas você ainda tá no começo dos seus estudos Ou você ainda depende demais dos seus pais, sabe Às vezes você ainda não tem idade suficiente pra isso mesmo Você está se casando pelo motivo certo? Você está casando com alguém Porque você olha pra essa pessoa E você consegue imaginar daqui a 5, 10 anos A hora aquela pessoa 50, 60 Que susto Sim, você consegue ver Essa continuidade Sempre ao lado dessa pessoa Ou você Ah, eu tô casando agora porque ela é bonitinha Tá toda com o rostinho perfeito Então vou me casar pensando só 10 anos Você tem que casar pensando 60 Ou às vezes também, tipo Você tem pensado em se casar só porque você não aguenta mais namorar Porque é muito difícil aguentar Sabe? Ou às vezes porque você cometeu algum erro com a pessoa E você fala, preciso casar com essa pessoa Não, pensa no seu futuro Pensa se vale a pena casar Ou se é melhor terminar de uma vez Você decidiu se casar porque se considera velha demais pra continuar solteiro? Hoje em dia as pessoas, elas têm colocado uns padrões De que tem que se casar com tal idade Ou tem que se casar mais novo ou mais velho Às vezes a pessoa acha que tem que se casar bem novo Pra quem possa curtir bastante os filhos Ou mais velho Pra quem possa curtir bastante o momento de solteiro Possa curtir bastante a vida sem compromissos A vida profissional Mas a realidade é que cada um tem o seu tempo As pessoas, elas nunca vão estar satisfeitas com a sua vida Elas sempre vão achar que você devia fazer de outra forma Mas você tem que ouvir as pessoas certas As pessoas que realmente se importam com você E saber se você está bem Se é o seu momento Pra você começar essa nova fase da sua vida Sensacional E a última pergunta é uma pergunta muito importante Uma pergunta que às vezes pega muitos casais Nessa última questão é Você está preparado pra se tornar independente financeiramente? A gente vê por aí muitos homens e mulheres Que têm um salário, recebem um dinheiro Mas chega no dia 15 A pessoa está zerada Está pedindo dinheiro pra outra Porque gastou com bobeira Gastou, ah, viu uma roupa Não soube Não soube Comida Comida Você precisa ter ali uma reserva Você precisa ter um dinheiro de emergência Outro dia o nosso carro A gente estava andando na rua E do nada o pneu Puff E a gente falou E agora? A gente teve que pegar Pagar um extra ali Que a gente não estava esperando Era meio de mês pra gente E a gente, graças a Deus, estava ali preparado Então você precisa criar essa consciência Você não pode sair gastando tudo que você vê A cara que a gente sai Às vezes a gente vai no shopping A gente vai sair pra comer A gente quer o melhor Mas a gente tem que saber economizar Você tem que saber onde gastar o seu dinheiro Tem um momento Não em qualquer dia A qualquer momento A gente sempre fixa um dia pra gente sair É um dia que a gente faz aniversário de mês Assim, sabe? Mês-versário de casamento Então, eu recebo o X Você não pode gastar mais que esse X Você precisa gastar Y E ainda ter ali uma reserva Pra você saber economizar E ter quando você precisar E além disso Sobre você ter muito medo de se casar Desde que você tenha uma rendinha Os dois trabalhem Tudo, sabe? Você vai simplesmente saber Como pode ser o seu estilo de vida E Deus vai abençoar a sua vida Então não tenha medo Mas corra atrás Os dois vão falar, né? Uhum Eu vou falar? Pode falar Eu não sei o que eu falo Então eu falo E você vai falar o que? Eu falo, imediatamente E aí? Você tá preparado? Então essas foram as dez perguntas Que você deve fazer Antes de se casar Reflita sobre cada uma delas Pra que você tenha uma comunhão feliz Com o seu cônjuge E essa comunhão Esse casamento Ele começa com a promessa De se entregar Mas essa entrega Ela só é colocada em prática No dia a dia No relacionamento Na vida diária Nos problemas E aí que você vai Tendo que colocar em prática Exercitar todas essas coisas Que a gente colocou pra você aqui Por isso é importante Você já estar se preparando Refletindo E treinando Pra que você consiga Ter um casamento Feliz Deus abençoe A gente se vê no próximo vídeo Como eu disse Acompanhe a gente aqui Nas nossas redes sociais E lembre-se que Todo primeiro Segunda-feira do mês A gente tem vídeo novo Aqui sobre relacionamento Deus abençoe E até a próxima Ficou bom? Ficou Ficou bom?